mas só voltando, eu vou trazer um outro caso que também prova que a gente já vive num capistão mas não um cara que vive em área controlada porra nenhuma, esse mora no horto florestal um área cara pra caralho de Salvador um metro quadrado, cara pra caralho o cara me mandou um vídeo, na verdade foi um brother dele que me mandou porra, eu até gosto do cara, mas é um covarde do caralho um cara indigno, não tem condição nenhuma de ter propriedade privada o sacizeiro invadiu a casa dele pra roubar a fio, roubar o contador de luz, o contador mesmo e já tinha roubado 5 ou 6 vezes ele chamava a polícia, a polícia disse que não podia fazer nada que o cara era doente, não sei o que e tal ele filmou o sacizeiro, arrancando a fiação da casa dele e levando a porra um cara desse é homem ei Marlboro, o cara arrancando os fios da parede de sua casa, roubando sua casa você ia fazer o que numa situação dessa, você ia deixar? não você ia sair na mão com o sacizeiro que pega uma faca e te fura, fura seu pescoço? eu não você ia fazer o que, eu ia derrubar ele daquela porra que eu quero ver se não é prova de queda eu adoro eu adoro arma de fogo eu adoro arma de fogo mas eu também tenho arco e flecha besta, arma de ar comprimido uma situação dessa, do cara roubando a fiação de minha casa com escada bastava um disparo de ar comprimido no olho ou no pescoço o cara ia... o que? uma energia menor do que um soco na cara mas enfiando o contato de metal com carne como diz o mestre lá, como é o nome do negócio? do cassista, não é isso? o mestre de Londrina lá, é o contato de metal com carne o cara sentia que tem metal entrando dentro do corpo dele isso é pior do que carne, não é isso ou não? hein? o cara prefere carne ou metal entrando no seu corpo, hein, Marlboro? rapaz, eu... é torre ou duro, depende do lugar, né? depende do lugar, velho duro é problemático e da quantidade, né? de carne e metal, não é isso ou não? é, de quantidade de carne e metal, não é isso ou não? ou e cor dentro, não é isso ou não? o quê? sim é um problema mas que altura ele tava? que altura ele tava? não, não tava muito alto não ele tava a um metro de altura arrancando o cio e puxando pra dentro mas um tiro de ar comprimido na cara mesmo que não pegasse no olho só entrasse aqui no molar e entrasse no pescoço ele ia respeitar se você não parar um cara desse ele vendo que tem gente dentro de casa filmando ele ele vai ter medo de entrar e roubar o que tem lá dentro porra! nunca mais um cara desse tem condição moral de ter propriedade a questão do brasileiro é que a seleção natural já tira os caras quem é positivista já é eliminado já perde tudo vai se fuder bota dinheiro na perda fixa bota dinheiro na perda variável as pessoas que sobrevivem no Brasil as pessoas que acreditam que a lei é uma mentira os políticos que se dão bem o político que é eleito é o cara que não reconhece o tribunal porque se ele reconhecer o tribunal ele cumprir a lei ele não vai ter nem candidato não é isso ou não? hein? o empresário do Brasil que manda o que quiser respeita a lei respeita a lei o Brasil está de exceção a aplicação da lei é exceção e quem obedece a lei se fode a regra eu acho que isso tem um motivo o cara ser agorista o que? Renato eu acho que isso tem um motivo as pessoas em geral elas foram abandonando a ideia de que elas devem se responsabilizar pelos seus destinos mais do que isso elas começaram a a tomar uma certa postura e eu acho que isso é é comum já que a destaque vai haver um futuro e nesse futuro é o mangapistão é uma realidade e como todo mundo meio que vai ter que aceitado esse mundo vai ser muito fácil a gente vai ter as mesmas entre aspas facilidades que o Estado nos dá hoje só que uma sociedade de mercado livre funcional e tal só que isso ao meu ver é impossível a ideia de que essa sociedade virar eu tava inclusive conversando isso mais cedo contigo no chat a ideia de que uma sociedade com todos os componentes necessários pra uma vida digna vai surgir do nada e que você não vai precisar fazer nada a respeito disso é muito estranho Roma no seu ápice tinha 70 milhões de habitantes você podia sair andando de Portugal até a Síria ninguém pediu documento nenhum seu falando o mesmo idioma com polícia com justiça com a porra toda você podia fazer contratos eles teriam respeitados não é isso? de Portugal até o Egito não é isso? da Inglaterra até o Egito era o império do caralho você acha que eles queriam deixar de ser de ser romanos? você acha que o português e o espanhol ele queria deixar de ser romano? eles queriam tanto tem país hoje em dia que chama Romênia não é isso? eles até 100 anos atrás tinha país que chamava império romano como é? germânico não é isso? eles queriam pra caralho ser romanos ninguém queria que o império romano caísse não as pessoas vão querer o estado as pessoas vão querer saúde e educação pública 20 anos 100 anos depois da porra acabar a questão é que não vai acabar porque eles quiseram não vai acabar porque a porra entrou em colapso porque não tem mais dinheiro fiduciário não é isso ou não? a maioria das pessoas não vai pro Capistão porque ela quis não vai pro Capistão porque a porra fudeu e quem começou a defender essas desgraças publicamente vai botar a cabeça pra mim e morrer não é isso ou não? até vai o problema é o seguinte como que essa sociedade vai se manifestar como uma realidade se você acredita se todos os agentes aqui eles traem do mesmo jeito que na favela do mesmo jeito que na favela o cara que tiver errado vai controlar a porra exatamente claro veja na favela geralmente eu dou um exemplo a maior parte das pessoas aqui acharam um absurdo ir para a favela para fazer qualquer coisa a ideia de por exemplo você comerciante não vai achar não você comerciante preferia ter seu comercio na favela ou no lugar que fecharam sua porra dois anos você tomando multa e se fodendo na favela não fechou porra nenhuma hora nenhuma fechou o cara que foi macho da prefeitura de lá da testa aqui em salvador ficou tudo aberto a porra toda festa comércio o caralho eu queria ver que era macho que ia lá e os caras subiram o morro para fechar comércio mercadinho a porra toda jamais inclusive eu pagaria para ver isso aí o cara não paga porra não paga IPTU ele vai ligar na hora eu não pago licença aqui não eu vou chamar o dono verdadeiro para você conversar com o cara ia chamar o cara do morro não é isso ou não a pergunta é para a maior parte das pessoas a ideia de morar por exemplo na favela é inacessível e assim eu morei na favela e eu não acho isso um problema eu acho que para a maior parte mas veja a ideia de se comportar como o proprietário é absurdo a ideia de que elas tenham uma convivência dessa forma é absurda porque a maior parte delas olha isso já vive num condomínio que é uma espécie de governo o condomínio é um contrato toma seu dinheiro para fazer coisas inclusive contra a sua vontade porque você aceitou não é isso a maioria das pessoas em cidade não vive em condomínio em condomínio ou não vive o condomínio não faz coisa que você não concordou só que da próxima da valer coisa que é do seu benefício e se você estiver insatisfeito você pode se picar não é isso ou não você vende a porra do apartamento e sai não é isso ou não sim com certeza a pergunta é a pergunta é por que o condomínio não faz a segurança por exemplo por que os agloristas não se organizam em condomínios hoje aí Daniel o condomínio o condomínio faz a sua segurança faz o condomínio decide quem vai ser mutado para reclamar que o vizinho fez barulho o condomínio julga decide conflito ou não sim a porra é contratual imposta o cara concordou para entrar na aquela desgraça ou não contratual com certeza pronto a maioria das pessoas vive em condomínio ou não em área urbana o que? mas por que os agloristas não se mudam para o condomínio? porque alguém tem que ser a porra do dono do condomínio esse é o maior problema inclusive eu já fui para condomínio nos Estados Unidos só para ver se é a lista os caras tem túnel entre as casas lá tem a porra toda aqui no Brasil aqui no Brasil vai para o quilombola vai para o quilombola vai para a aldeia de não tem índio aí no quilombola os caras são tão bravos nos Estados Unidos veja quantos quilombolas dá queixa que a mulher bateu no cara discute porra de negócio de família porra nenhuma eles se resolvem lá entre eles não é isso ou não? sim a pergunta é a seguinte os americanos eles são tão bravos que existe uma coisa que é a chamada terra virgem por assim dizer que é uma terra que ainda possui as mesmas características que foram analisadas e colocadas na época da constituição então eles decidem opa a minha propriedade ela não passou de governo ela só segue a constituição os caras são tão bravos que o cara individualmente diz eu só reconheço a federação eu só reconheço o estado entende? então assim esse tipo de sentimento geral é fácil entender você dizer ah não tem uma coluna extamericana a pergunta é do ponto de vista de quem quer a liberdade aqui do ponto de vista de quem quer a liberdade como uma constância no seu tempo de vida mesmo esse cara ele vai ter que decidir duas coisas ou ele vai pro domínio de alguém e esse cara em questão o proprietário como você colocou ele precisa ser macho nesse sentido ele precisa estar disposto a fazer coisas você é macho você é honra pode ter um moleque que é honra você tem que entender o que dizer sim ou ele vai ser o proprietário das duas só isso só essas alternativas são possíveis porque do ponto de vista da maior parte das pessoas elas não entendem que para esses condomínios para se dizer se formarem é necessário que haja um conjunto de pessoas ou se formando hoje que haja um conjunto de pessoas estabelecendo isso como uma constituição social senão eles não acontecerão assim isso não tem como emergir espontaneamente na sociedade a pobreza natural emerge espontaneamente você mesmo contou que o tribunal lá começou a violar a moral dos caras eles pegaram a arma e botaram os caras para fora mas foi há 20 anos atrás? basta botar uma arma na mão das pessoas basta dar arma na mão das pessoas que começa a emergir isso aí da hora mas nós estamos sendo desarmados meu irmão o vagabundo tem arma o vagabundo está desarmado? sim a pergunta é que sociedade que nós seremos se nós formos uma sociedade de vagabundos? você não tem arma não? os proprietários são os vagabundos você não tirou seu caque não? eu não porra eu tiraria um caque pode você ter fuzil dentro de sua casa? você tem um 762 aí? mas veja veja é ruim não na favela na favela eu não achava relevante ter arma porque lá todo mundo tinha aqui eu não acho relevante ter arma porque é uma cidade profundamente positivista sobre a qual muito provavelmente aqui em Barbacena tem muito maçom mas muito maçom e a gente costuma ter uma certa hesitação em relação aos maçons aqui por isso a gente acabou optando por não ter armas aqui e lá não só os vizinhos como lá em casa também tinha arma então tinha uma possibilidade de defesa muito significativa porque a polícia não ia bater lá perguntando da minha arma entende? aqui sim aqui a polícia bate e pergunta a minha arma não sei o que você já veio em Salvador? já já foi já teve Salvador? já você viu aqueles fortes todos que tinham em Salvador? vi você sabe quantas vezes eles foram usados? não zero? Salvador foi invadido por francês, holandês a porra toda depois que botou forte que eu ninguém nunca mais invadiu acabou ninguém nunca mais encostou 300 anos o cara vai atacar onde tem forte onde não tem forte vai atacar onde não tem isso se você tiver uma armaria comprimida em casa você resolvia a porra do vagabundo roubando o fio não é isso ou não? resolvia um estilingue em casa melhor do que nada não é isso? um estilingue com arco um estilingue com flecha meu irmão um estilingue com flecha se você metesse uma flecha bota na internet aí ponta de flecha de caça se você enfiasse uma porra dessa na carne do cara meu irmão caralho eu duvido que ele desse queixa ele ia pro hospital e dizia ah não sei foi uma flecha perdida ele ia dizer que tava roubando o fio hein? mas eu acho que nesse sentido aí conta muito mais a vontade de se proteger do que ter o que o que se proteger no sentido mais amplo aqui a gente pode não ter arma mas eu garanto a você que o cara que tentasse entrar aqui meu amigo ele ia levar muita facada eu garanto a você que o cara com arma ele ia te dominar isso aí como? ele vai ter que entrar o vagabundo esse caso do cara com a porra metendo a mão por dentro e roubando sua casa ele vai ter que subir esse vagabundo é o exemplo desse sacizeiro sacizeiro aí você chama de craqueiro não é isso ou não? um craqueiro roubando o fio de sua casa você vai brigar de faca não eu vou dizer pra tu exatamente o que eu quero fazer você vai meter uma faca no sacizeiro eu vou dizer exatamente pra você o que eu quero fazer o cara de um fio você vai meter uma faca no cara o cara de um fio não veja eu não terminei ainda agora tiro já comprimido você dá uma bola de gude na negócio você daria não é isso ou não? se o cara sobe pra roubar meu contador eu pego um cabo de vassoura aqui eu vou debaixo dele e eu dou bem no meio do cu dele bem dado com muita força ele vai cair mas é que tá eu quero arriscar a minha vida na minha forma de defesa eu o cara tira sangue dele sem me vulnerabilizar eu não critico eu não acho que você tá errado não mas pra mim o stilingue com a bola de gude o stilingue com a bola de gude na cara a 10 metros é melhor do que um soco e ele nem chega perto de mim não é isso ou não? uma flecha de caça tem um cara da federação aqui que meteu 3 flechas só por detrás na bunda e no rim dos vagabundos pra você enfiar uma flecha dentro do cara é pior que em tiro dependendo do calibre mas aí isso que eu tô falando eu não tô dizendo que você tá errado em ter seu stilingue sua arma de comprimido sua R15 seja lá o que for mas eu acredito que cada sujeito tem a sua própria forma de defender sua propriedade eu você pode não levar a facada e não ter confiança em relação a facada mas eu tô disposto em relação a minha família e minha casa entendeu? eu acho que é muito mais uma questão de consciência como você quer proteger do que uma questão fixa pra mim eu parto assim não, ninguém tem a obrigação de ter arma mas é incompatível você querer ter um imóvel e você não ter os meios de defender o seu imóvel de um vagabundo armado não é isso? você concorda? eu não tenho casa eu não tenho casa eu também não tenho não é tudo de aluguel e tal e no dia que eu for ter no dia que eu for ter vai ter um barco que eu levanto a porra da âncora e vamos embora mas mesmo no barco tem que ter arma porque tem pirata inclusive aqui aqui na casa é alugada também aqui é a casa que tem alugada você tem responsabilidade com sua mulher com sua se você não tem responsabilidade com sua mãe sua filha sua filha sua mãe sua mulher você não é responsável eu tenho tanta responsabilidade que eu tô disposto a colocar a minha própria vida em jogo essa é a minha questão você não gasta dois mil reais pra ter uma autorização de arma de fogo pra ser colacionador atirador caçador e hoje em dia tem pistola do caralho de três, quatro mil reais nova porra usada de dois, três mil porra um fuzil você cumpre um 762 hoje usado de doze, treze mil novo de quinze conto o parafalto e troca o colete você vai pode vir policial com o colete você vai varar na frente e atrás porra o colete 762 atravessa o cara e o colete porra olha, existe uma questão essencial da divisão do trabalho se todo mundo tem arma pô, muito legal a ordem geral da sociedade vai se desenvolver com uma facilidade muito significativa mas pra maior parte das pessoas não é uma realidade ter arma porque ela tem um conjunto de compras essenciais a serem feitas antes eu vou ser escravo toda sociedade quem não tinha acesso a arma era escravo não tinha direito político concordo completamente porque é aquela história da humanidade as ditaduras do início é porque as armas de bronze eram caras a porra popularizou porque a Roma precisava de muita gente com ferro porque era barato aí depois o cavaleiro medieval era um cara que custava 200 anos de trabalho aí concentrou de novo aí arma de fogo e flecha popularizou de novo só quem tem arma pode ser livre se você não tem poder econômico se você não tem inclusive o bitcoin é uma arma porque o bitcoin você pode usar inclusive pra destruir a riqueza você sendo morto criptografia sempre foi uma arma de guerra em todas as épocas se você não tiver possibilidade de usar arma você vai se fuder eu concordo plenamente você não precisa ter arma mas você tem que saber atirar e saber que você pode comprar lá e botar a mão e pegar porque inclusive você hoje acha que não pode mas no dia que alguém fizer uma porra dessa com o seu filho deficiente você vai querer a porra da arma e você não vai aprender a atirar de um dia pro outro não é isso meu amor? sim eu vou deixar mais te ver